Se você gosta de amplitude, espaço, pé direito alto e é fã de Higienópolis, vem dar uma olhada nesse apartamento. Olha que coisa mais linda! São 364 metros, sendo 3 quartos, uma suíte, duas suítes americanas e duas vagas de garagem. Se você gostou, eu sou o Neto e você está na agulha no celeiro. Tchau!